Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar, Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje vamos falar de substrato, vermiculita velha e amassada. Posso utilizar esse material no cultivo das plantas? Essa pergunta foi encaminhada pelo Rodolfo de Mato Grosso do Sul. Eu vou comentar aqui o que ele escreveu. Ele me disse que encontrou no porão da casa do avô um substrato com mais de 30 anos. Estava armazenado e ele me pergunta, um lote grande de substrato, se ele pode utilizar esse material no cultivo das plantas. Olha, Rodolfo, acredito que sim, mas vamos comentar aqui os aspectos, entender um pouquinho da vermiculita. Eu acho bem interessante essa pergunta, por isso que a gente está fazendo o vídeo aqui, tá certo? Antes de começar a falar um pouquinho dessa vermiculita em si, peço o seu apoio para o canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito a continuidade desse trabalho que a gente faz aqui. Não é fácil ficar gravando vídeos, né? E editando, né? Leva-se muito tempo para isso, tá? Então, peço a sua colaboração, tá certo? Bom, no caso, Rodolfo, eu acho que você poderia assistir um vídeo que eu já, aliás, vários vídeos que eu postei aqui no canal, falando da vermiculita, né? Das qualificações da vermiculita, das misturas da vermiculita com outro material e assim por diante. Eu tenho um playlist, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, tá? É o playlist, né? De substrato, tá certo? Já deve ter mais de 120 vídeos, tá certo? Bem instrutivo, tá certo? Técnico, mas que você possa entender o que a gente está falando aqui, tá certo? Bom, a vermiculita, ela é um produto, basicamente, de origem 100% mineral, tá certo? Não tem nada de orgânico nela. Ela provém de um mineral chamado mica, né? Que é um elemento silicatado, né? E ela, na verdade, se expande, né? Como se fosse pipoca, tá certo? E esse é um fato muito interessante, porque a expansão é feita em altas temperaturas, né? Então, essa é um material, né? Digamos assim, a gente pode falar em substrato 100% esterilizado. É lógico que pode ter contaminações, mas a vermiculita, normalmente, a gente não vê problemas, né? Como de doenças e pragas nesse tipo de material. Então, é um material interessante, né? Por mais que ela esteja estocada por 30 anos, como você disse, você pode sim utilizar esse material, ok? Se não teve algum tipo de contaminação aí pelo meio, tá certo? Mas eu acredito que se elas estiverem sequinhas, né? Como você me disse, eu acho que você pode utilizar esse material sem problema nenhum. Mas o grande problema aí, como você já me comentou, é o tal do amassado, né? Você provavelmente está com esse material compactado, né? E isso, na verdade, reduzir o volume dela, tá certo? Esse não seria tanto problema, mas você vai ter, por exemplo, você vai ter a modificação nos aspectos físicos importantíssimos, né? no substrato, que, por exemplo, é a porosidade, tá certo? Você tendo porosidade menor, tá certo? Você vai ter, digamos assim, um espaço, né? Para trocas gasosas, né? A respiração das raízes, tá? Num menor, digamos assim, numa menor possibilidade, tá certo? Para essas raízes, isso pode, em algum momento, pode prejudicar, sim, a qualificação, né? A qualidade da vermiculita que você tem aí. E também pode ter, né? Pode ter, e como deve ter, alterado a capacidade de retenção de água, tá certo? A vermiculita é conhecida como um elemento de alta capacidade de retenção de água. No momento em que você tem essas modificações, a capacidade de retenção de água dessa vermiculita provavelmente deve ter diminuído, tá certo? Isso, efetivamente, você perde, né? A qualidade desse material, tá certo? Mas, você pode, sim, utilizar com algumas restrições, alguns cuidados. Recomendo você fazer uma análise, né? Simples, né? Como eu já ensinei aqui neste canal, tá certo? No playlist de substratos, tem um vídeo que a gente comenta sobre capacidade de retenção de água, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante. Somente depois que você conhecer esse fator, você utilize esse material, tá certo? Mas, como eu sempre falei, né? Você pode fazer o uso desse material como parte de um substrato, tá certo? Isso é muito interessante, tá certo? Porque, como elas têm ainda um certo volume, né? Você pode utilizar, sim, tá? Para melhorar as características de um outro material para fazer um substrato um pouco mais interessante, tá certo? Não jogue fora esse material. Você pode, sim, utilizar esse material, ok? Mas, faça todos esses testes, como a gente já ensinou aqui, fazer, tá certo? É que você vai ter sucesso no uso desse material, sim, ok? Vocês viram, né? Que o material, no caso da vermiculita, ela... No caso da vermiculita e da perlita, né? Você pode ter esse tipo de resultado, né? Com a compactação, ok? Então, a gente já comentou aqui, na forma de armazenamento, dados substratos, ok? Os cuidados que você tem que ter sobre o armazenamento, tá certo? É muito importante, né? Que vocês tomem precauções, né? Para que não tenha esse tipo de problema, tá certo? Mas, acredito que eu consegui passar aqui algumas informações, tá certo? Mas, se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, encaminhe a sua mensagem, tá certo? E as sugestões, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. Como em todos os vídeos, né? A gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá? Está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima, ele acolhe, tá? A pessoa sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá? Para o nosso trabalho aqui, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá? Desse canal do YouTube, quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.